Olá querido espectador, eu sei que eu não tenho feito muita entrevista ultimamente, mas essa entrevista é imperdível. Meu querido amigo Marcelo, mais conhecido como John no CrossFit, ele é professor de CrossFit, na verdade, e atleta, e é um excelente relato para uma dieta crua, uma dieta plant-based, e eu vou deixar ele falar mais sobre como tem sido essa transição dele para uma dieta plant-based, e agora até mesmo para uma dieta primariamente crudívora, mas... Se você chegou agora no canal, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as suas atualizações, comentar, sentar o dedo nesse like, e compartilhar, porque compartilhar é vida, e mais pessoas podem obter os mesmos benefícios, quanto mais a gente compartilha. Show! Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Eduardo? Bom, minha trajetória começou mais ou menos uns 4 anos, né, que comecei a virar vegano, virei vegano por vários motivos, né, e um deles era começar a querer ficar mais em shape, né, perder peso, porque eu estava muito gordo, e aí eu entrei nessa dieta vegana, né, comecei a estudar bastante, tudo, mas ainda não consegui atingir o que eu queria buscar, né, e aí conhecendo o seu canal, comecei a ver algumas coisas, e eu resolvi varia crudívoro. Então eu estou nessa transição agora do veganismo para o crudivorismo, né, que na verdade os dois são veganos, e estou tendo essa pegada aí, né, então fiz uma consulta com você, né, você me orientou uma série de coisas, né, como dormir mais cedo, pegar sol, tudo, e eu estou me sentindo muito melhor, inclusive, e até estou querendo voltar a competir crossfit, porque eu estou me sentindo muito bem, estou me sentindo como se eu me sentisse há 15, 20 anos atrás, quando eu competia, quando eu fazia atletismo, né, quando eu corria 100 metros rasos. Então eu perdi muita gordura, ganhei massa muscular, estou mais flexível, estou mais atento para as coisas, estou mais ativo, né, então acho que essa foi a grande diferença do crudivorismo. E o meu passo agora é virar 100% crude e começar a fazer também os jejuns, né. Maneiro, você vai começar a ler o jejum de jejum? É, já comecei já, né. O jejum vai fazer, né, você falou o que você fez. Eu fiz dois dias de jejum, me senti super bem, foi até um susto para mim, né, porque talvez, como eu já estava em uma alimentação mais crua, talvez isso facilitou um pouco a transição, né, então eu tirei aquela comida de 3 em 3 horas, mesmo cheio eu estava colocando comida, porque eu estava morrendo de medo de perder massa muscular, né. Inclusive é até interessante, porque quando eu virei vegano, eu ficava toda semana, eu fazia teste de força para ver se eu tinha perdido força ou não, né. E o interessante é que eu não perdi a força, perdi a peso, perdi peso e não perdi a força. Isso foi muito legal, essa transição, né. E aí eu resolvi fazer o jejum, fiz dois dias de jejum, a minha esposa super preocupada, né, ai meu Deus, vai morrer, vai morrer. E eu senti várias coisas muito engraçadas no jejum, né, o primeiro dia eu fiquei com fome, passava fome, e teve um dia que eu dormi, que eu fiquei super ativo à noite, não sei se era um processo natural disso, do jejum. E aí depois eu comecei a ficar um pouco mais sonolento, mas o engraçado é que eu não me senti mal, me senti bem, não sentia fome, eu sentia aquela sensação de comer meio dia, assim, por vício. Mas eu me senti muito bem. E aí por causa do medo eu acabei quebrando o jejum, né, eu não sabia se era natural, aquelas coisas que eu estava assistindo ou não. Mas agora comprando o seu livro, eu vou dar uma estudada, e eu pretendo fazer um jejum de cinco, seis dias aí e experimentar isso, né. Nesse caso eu acho que nem é o vício, não, é o ritmo circadiano mesmo. Até entrar em cetose, né, que é mais ou menos o terceiro dia, ainda bate um pouco de fome, né. Então geralmente o ritmo circadiano, ele determina mais ou menos o nosso principal consumo, né. Não, bate pra mim também, sempre bate, sempre mais ou menos ao meio dia eu tenho fome. Aquele horário, né, tipo, ah, aqui eu... É o pico da fome. É o pico da fome, é, exatamente. Só que aí quando eu ia trabalhar, acabava aumentando minhas atividades, eu acabava dando uma desencanada e você via, né. Exatamente, ela vem e vai... Exatamente, isso, fica esses picos, porque você sente muita fome, de repente para a fome e você fica estabilizado, né. Então eu fico até pensando, será que é fome mesmo? Será que é vício? Será que o corpo quer mesmo, né. A gente se questiona muito, né. Mas me conta, então como que tem sido sua dieta na atualidade? Hoje, até o pessoal tira sarro da minha cara, né, me chama de macaco, me chama de gorila, né, e eles, ó, vão comer um ovo vegano aí que tá dando resultado, né. A minha dieta hoje, basicamente, é, eu acordo 5 e meia da manhã para poder dar aula, né, chego aqui às 6 horas, faço 1 hora e meia, 2 horas de treino, e aí eu quebro o meu jejum, que hoje em dia eu tô começando a dormir às 8, 8 e meia, então eu fico das 8 e meia até as 8, então eu fico 12 horas de jejum, basicamente. Faço o meu treino pesado, não é um treino leve, né, a gente faz uma carga com tonelagem, eu vou levantar 7, 8 tonelagens de peso por dia, faço um trabalho de cardio também bacana, e aí eu quebro o meu jejum comendo mais ou menos umas 500 gramas de frutas. e aí eu levo um percurso de meia hora para casa, aí eu como mais um quilo e meio de fruta em casa, né. Essa é basicamente, vira o meu almoço, né, é um café da manhã e almoço, né, porque a partir daí eu já não como mais. E à noite, mais ou menos umas 6 horas, 7 horas, eu como mais ou menos um quilo de salada, né. E aí, às vezes eu faço uma guacamole com abacate, esse tipo de coisa, quando eu faço a guacamole e tudo, aí vira 100% cru, né. Mas tem dias que eu ainda tenho esse 5% aí de comida cozida, que seria o arroz e feijão, que cada vez mais eu estou tirando e eu estou me sentindo melhor, né. Tentei fazer germinado, para mim não funcionou, não funcionou por quê? Porque eu acho que dá muito trabalho fazer germinado, esperar, eu me perco um pouco nesse requisito, né. E eu não me senti muito bem com o germinado, mas quando eu como frutas e só verde, para mim é uma sensação muito boa, porque eu me sinto sempre ativo e muito leve, né. Eu acho que essa é a maior, é o que está me fazendo melhor, assim, hoje no treino, né. Perdeu força até, porque a redução da ingestão proteica, provavelmente foi drástica, né. Fazendo... Sim, sim. Eu não vi como que era a sua dieta antes, né. Isso já veio para mim muito mais puro, digamos assim. Sim, sim. E você não viu, quais foram as alterações no esporte e no físico, assim, em geral? É, assim, eu tomava weight protein, né, que era de lei, né, não tinha como fugir muito disso na época, então eu comia muita proteína, então eu ficava com aquela preocupação, ah, tem que comer 2g de proteína, 1,5 de proteína por peso corporal, então eu ficava muito preocupado com isso, né. E aí depois eu comecei a observar, inclusive seguindo os vídeos do Dr. Eduardo, aquele 80-10-10, né. Ah, vou experimentar, vamos ver. Já não estava mais competindo, já estava num ritmo diferente de vida, né. Vou experimentar. Então eu comecei a me preocupar mais com carboidrato, lógico, carboidrato de qualidade, né, me preocupando muito com quantidade de fibra, eu chego a ingerir 70g de fibra por dia, que é uma quantidade, eu acho que relativamente alta, né. E eu não senti perda de força, isso foi o mais incrível. E eu fui fazer um exame de sangue esses dias, e o nível de proteína estava explodindo, assim, e isso foi uma surpresa, né. Até mostrei para o amigo da minha esposa, que é nutricionista também, é vegano também, e ele ficou perplexo, né, falando, mas como assim, né, você não come proteína e tem um nível de proteína super alto, e isso foi muito legal, e isso me incentivou mais a continuar nesse ritmo de vida, nesse estilo de vida. Eu não sei se é o consumo que o corpo faz de proteína, reciclagem, né, renovando as células, isso faz muito sentido para mim, porque eu me sinto muito mais leve. É, tem um estudo nos Papua Highlander da Nova Guiné, uma tribo, é, eles são coletores, né, praticamente não são caçadores, porque eles quase não conseguem comer carne, né. Mas a ingesta proteica deles é abaixo de 35g, tipo, para homens negros fortes, vivendo na selva, superativos fisicamente, aí os cientistas alegam que eles têm um físico bem maior, bem melhor, mais desenvolvido que os japoneses, que comem quase o dobro da proteína deles, e ainda assim, os cientistas acreditavam que era uma melhor absorção do organismo, que se adapta à dieta hipoproteica, né, ou seja, ele utiliza melhor a pouca proteína que ele ingere. É, né, e eu te perguntei, né, sobre assimilação alimentar, né, porque às vezes eu imagino eu, que quando você come muita coisa industrializada, o corpo ele fica tão tóxico que ele não aproveita, então vamos supor, eu como uma laranja, um cara que é crudívoro, como uma laranja, um cara que usual, alimentação usual, como uma laranja, quanto será que de porcentagem a gente adquire dessa vitamina C, de tudo, né, o que eu percebo assim, que meu corpo ele absorve muito melhor as vitaminas, os nutrientes, do que eu comia antes, então, eu sinto menos fome, hoje isso fica engraçado, né, você fica num nível assim, né, tipo, eu não sinto muito mais fome, a minha senhora fala, mas você não tá com fome? Eu falo, não, e continuando treinando um ritmo alucinante, né, de manhã, noite, fazendo meu trabalho à tarde, né. Você se torna mais metabolicamente eficiente, que é o que eles mostram, né, tem aí biogênico, porque, por exemplo, o próprio jejum em si, você não precisa jejuar, a gente faz mitofagia, ou seja, a fagia da mitocôndria, a autofagia, tem várias partes da autofagia, né, mas uma das coisas é reciclar a mitocôndria, então, quanto mais nova é a mitocôndria, mais eficiente ela em gerar energia, né, e, é, bom, o corpo inteiro como um todo se torna mais novo e mais eficiente, né. Você reciclar, né, não ficar na neustase parado, estagnado, né. Exatamente, controle da grelina e leptina, que é o controle do hormônio da saciedade, da fome, né, então, tipo, a grelina vai descer e a leptina vai subir, né, vão ficar mais equiparados, então, o que acontece com as pessoas também é uma desregulação hormonal que acaba fazendo elas sentirem mais fome. Eu no início da dieta também, não parecia, eu achava que eu estava sentindo fome. É incrível, né. Na verdade, é uma coisa mais patológica do que uma fome real, né. Sim, sim, sim. Eu sentia muita, muita fome no começo mesmo e é engraçado como é vício, né, só pode ser vício, né, ou você está muito mal nutrido e você não consegue adquirir por isso que você come tanto, né, e agora quando você está bem nutrido, você sente que está nutrido, você consegue ficar mais tempo porque o corpo fala, ó, basta, é isso que você precisa e está aí, né. É, e, meu, eu estou muito grato por isso, né, eu acho que eu estou indo no caminho certo e eu acho que todo mundo devia experimentar isso, né. Fora os benefícios, né, você, o lixo nosso hoje, você coloca no mato ali e a planta come e tudo, né, você não tem, o lixo é um lixo saudável, né, você vê, é muito diferente, né. Engraçado que eu fui fazer o camping agora, fui para o UBC com a minha família e me amei, levei uma cesta de fruta assim, né, todo mundo lá comendo normal e lá tirando sacão de fruta e comendo, né. Comia, já ia para o mato correr e veio tudo super ativo, eu acho muito divertido e eu acho que você fica mais conectado mesmo com a natureza, né. Eu nunca percebi como São Paulo tinha tanta planta frudívora, sabe. A gente veio passando, assim, eu vim com a minha esposa falando com ela, olha, um pé de mamão, um pé do cedo aqui e nunca tinha percebido na cidade. No Ibirra tem um monte de monstera deliciosa. Ah, agora eu passo no Ibirra e só vou arrancando, né, vou subindo. Sabe o que é monstera? Sim, sim, sim. Já aprendeu, né. Tem uma, é uma... Pô, é um dos frutos mais gostosos e todo mundo joga fora, joga com punk, ninguém toca na coisa. Hoje em dia eu vou... Passando fome, né, cara? Passando fome. Não, mas hoje eu passo no carro, paro com o carro, vou na árvore, pego a fruta, já aguardo, porque deveria ser mais incentivado isso, né. Eu fico pensando nessa pandemia, tudo, né. E como podia, né, investir mais em fruta. É pra ter uma banalheira em cada esquina, né, tipo... É, isso eu fico com dó, né. As pessoas que passam fome realmente poderiam ter comida mais disponível. Disponível, na rua, né, fácil, barato. Meu, isso é sensacional. Mais alguma mensagem, Marcelão? O que você se sentiu de benefício? O que você dá de dica pras pessoas? Como que foi pra você a adoção? Ó... Uma mensagem rápida pra eles se motivarem a... É assim, eu quando tinha alimentação usual, até um caso, assim, eu ia contar, porque isso foi muito importante na minha vida, né. Eu tinha muita dor na lombar, muita dor no punho, isso me evitava de fazer cleans. Eu ia correr um quilômetro, não chegava nem a cansar e parava por dor nas costas, né. E eu fui em vários médicos, tudo, e falava, ah, é falta de força na lombar. Eu falei, como assim? Tenho 280 quilos no terra e é falta de força na lombar. Eu falei, meu, você tá louco. Até você falar que é um desequilíbrio muscular, eu ainda posso até tentar entender, né. E aí, na loucura, eu queria fazer alimentação cetogênica, não sei o quê, e aí eu comecei a ver no Netflix, tudo, e eu vi essa alimentação vegana, tudo, e eu comecei a adquirir isso faz uns quatro anos. e quando eu comecei a alimentação um pouco mais cru, assim, foco mais no cru de vergonhoso, todas as minhas dores passaram. Parece brincadeira, né. Minha esposa, ela fazia um exercício, né, que a gente faz na pele, que é destacar a pele mesmo, assim, nas costas, no lombar. Meu, era uma dor horrível. Se sentia a pele arrancando, assim, da carne. Hoje, ela faz, é super solta a pele. Você percebe que o corpo não tá mais inflamado. Então, a dica que eu tenho pra vocês é assim, a gente tem que parar de se intoxicar, a gente tem que parar de colocar muita coisa sobrecarga no corpo e deixar o corpo trabalhar pra nós, né. O corpo é super inteligente, ele vem de uma evolução gigantesca, né, ele sabe o que quer, o que fazer. Então, é assim, comer frutas, vegetais, é tudo muito fácil pro organismo trabalhar, né. Então, ele auto se regenera, Então, você fica menos inflamado, você fica mais ágil. Então, a dica que eu dou, meu, tenta tirar o uso industrializado e comer mais saudável como frutas e vegetais. Eu acho que essa é a dica maior que eu dou, fez uma diferença danada na minha vida. Fazia mais de 15, 20 anos que eu não chegava a esse peso que eu tô hoje, hoje eu tô com 90 quilos, comendo o que eu quero, à vontade, sabe, sem me preocupar, eu tenho que comer menos ou mais, eu só como. E eu tô com 90 quilos e super saudável, sabe, eu pego a mesma quantidade de peso que eu pegava quando eu pesava 110 quilos, né, então, pra mim, super gratificante. E agora, nível de cardio, é ridículo, é ridículo, melhora demais, corro 10, 15, 20 quilômetros hoje, tranquilamente, coisa que eu não corria, corria só quando eu fazia realmente atletismo, né, e a dica que eu dou é, seja mais saudável, durma bem, se alimente bem, faça atividade física, que isso vai resolver, meu, 90% dos problemas, né, eu acho que essa é a dica, né. Legal, legal. Bom, primeiro de tudo é, gostou da entrevista? Gostou da entrevista? Começa se cadastrando no canal, apertando o sininho, comentando, compartilhando, dando um like, porque essa mensagem pode, literalmente, salvar o mundo. Quanto mais você envia, mais gente você ajuda. E, muito obrigado. Muito obrigado a você. Feliz de, pô, pegar o depoimento aí, a gente treinou hoje. Treinou. Vou botar as imagens aqui, enquanto a gente está conversando. o Marcelão também vai participar do nosso documentário de atletas veganos. Fica ligado aí, que já está para sair no canal em breve, eu vou postar no canal antigo, né, Saúde Frugal, quer dizer que o doutor Edu Coraça vai tudo mais novo, mas, de qualquer forma, se você precisa da minha ajuda como nutricionista clínico, fica ligado, nossos sete livros já publicados, retiros, cursos online, e meu atendimento nutricional online. Muita, mas muita? Muita Saúde Frugal. Ó, estuda que vale a pena, é uma coisa que realmente vai mudar a vida. Você lê os livros, lê todos os livros, veja os seus vídeos, não, não, sem dúvida. Eu falo das pessoas, o estudo é... Não, e é muito mais fácil, porque o conteúdo já está ali, você sente, todo dia à noite você lê um pouquinho, vê o vídeo, que vale a pena, a gente faz muita diferença mesmo. Eu já comi durante 14 anos de conteúdo, só para jogar. Eu fico imaginando, assim, eu falo até com a minha esposa, o que seria se eu fosse desde a adolescência crudível, eu não penso a mesma coisa. Até onde seria, dá até raiva até, né? A filha do Gray, que foi meu mentor, eu conheci ela, ela tinha 12 ou 13 anos, quando eu conheci, num retiro que ele roda. Ela era um monstro, um atleta, tipo assim, era ridícula, ela corria duas vezes mais rápido que eu, ela saia dando pirueta, ela fazia aquele cubo mágico, em menos de um minuto, ela aprendeu na internet. É um raciocínio pico, né? Tudo, tudo, ela parecia assim, ela era um super atleta, era impressionante, há 12 anos, era um super atleta. Meu, eu fico pensando, se todo mundo fosse nesse ritmo, meu, seria muito louco, seria muito legal. O mundo do esporte seria revolucionado. Seria revolucionado. Eu acredito nisso, se você fizer uma dieta bem específica para atleta, baseando nessa alimentação crua, meu... Aumentando a ingestão proteica, sem problema, mas ainda assim... Aquela receita, aquele seu livro de atletas, meu, eu fiquei impressionado, como você consegue ingerir tanta caloria, um pouco, um pouco, eu fiquei bastante surpreso com isso, porque a preocupação é a quantidade de alimentos que você ingere, a caloria ali você consegue bastante. Mas é isso, um dia se eu tiver um filho, vai comer só a crua e vai ser um monstrinho. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.